...e com o Banco Central, tem boa relação com o presidente do Banco Central. 11 horas, 1 minuto, morre Rita Lee. Aos 75 anos, a cantora, compositora, morreu. Notícia que chega agora para você ao vivo aqui na CNN Brasil. Chegou um momento que nós não queríamos que ocorresse, mas está aí a notícia. Você vê na tela a publicação que foi feita pelo Instagram da cantora. E nós vamos aqui aos pouquinhos compreendendo um pouquinho tudo o que aconteceu e oficialmente o que foi dito. Vamos lá. Comunicamos o falecimento de Rita Lee em sua residência em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem. Cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, no dia 10, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E continua a nota. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos. Postagem, minha gente, feita há 5 minutos. 5 minutinhos feita essa postagem e agora já repercutindo, evidentemente, em todo o Brasil. O país perde uma de suas grandes artistas, cantoras, influenciadoras de um movimento. Uma mulher disruptiva, responsável por trazer esse gênero feminino com tanta potência para cima do palco, num momento, inclusive, em que as mulheres tinham que ficar lembrando que elas existiam. E foi isso que foi feito por Rita Lee, que há tempos enfrentava já uma doença, tratava um câncer. Tudo isso era exposto, de maneira muito discreta, inclusive, pelas redes sociais, pelo próprio marido de Rita Lee, que expuseram algumas vezes algumas postagens e sempre compartilhando ali uma mensagem de olha, estamos aqui na luta, vai ficar tudo bem. E ela que vem há algum tempo enfrentando a doença, eis que chega a hora de darmos essa notícia para vocês. Hoje, dia 9 de maio de 2023, é noticiado, portanto, que ontem à noite, dia 8 de maio de 2023, o Brasil se despediu de Rita Lee. Gustavo Uribe, minha nossa, hein, por essa não esperávamos. É o jornalismo ao vivo que é assim mesmo, e a gente tem de lidar com a realidade e tudo isso que está acontecendo. E a gente está falando dessa brasileiríssima que nasceu em 1947, Rita Lee Jones de Carvalho, conhecida como Rita Lee, cantora, compositora, multi-instrumentista. A história permanece viva, né, mas a presença física, agora a gente vai ter de lidar com a ausência. E perda. E ela estava velhinha, mas ela estava bem, dando...